Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje provavelmente é uma quarta-feira que vocês estão vendo aí esse vídeo, porque como eu falei no canal, agora vão haver vídeos apenas as quartas-feiras, tá? Pode ser que exista algum extra numa sexta ou, sei lá, um sábado, mas depende muito. Tem alguns outros vídeos legais que vocês podem estar assistindo aí, enquanto eu não coloco vídeos novos, tá? Eu tô aqui, as crianças estão atrapalhando um pouco, então é normal, é o meu normal do dia a dia. Então eu vou falar pra vocês basicamente o que eu vou utilizar aqui, daí eu vou dar uma pausa no vídeo apenas pra cortar as cenouras, e aí a gente começa na preparação aqui desse bolinho de cenoura aqui, que é uma receitinha que eu peguei no site Tudo Gostoso, tá? Não tenho muita sorte nem prática com bolos de cenoura, geralmente meus bolos ficam horríveis, ficam oleosos demais, ninguém aguenta comer, apenas a cobertura que presta. Então eu vou seguir essa receita aqui, como eu falei, é uma receita que eu ainda não utilizei, mas eu vou estar gravando aqui junto com vocês e vamos lá que vai dar certo, eu espero. Vamos precisar de meia xícara de óleo, tá aqui o óleo, a xícara que eu vou utilizar é essa daqui, ó. Três cenouras médias, estão aqui as cenouras, eu vou ter que cortar ainda esse pedacinho aqui, mas elas já estão lavadas. Quatro ovos, porém eu só vou usar três, mas eu acho que eu vou acrescentar mais um pra seguir bem a receita, né? Duas xícaras de açúcar, mas não se preocupem que eu vou deixar a receita aqui embaixo pra vocês, tá? Os ingredientes. Duas xícaras e meia de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento, porém, no meu caso, eu vou colocar apenas as duas xícaras e meia de farinha de trigo, porque eu já comprei essa farinha aqui, que ela já vem com fermento, tá? Eu achei mais em conta comprar assim pra fazer apenas bolos, ok? Eu vou usar aqui o processador pra poder fazer a mistura aqui de toda a parte líquida e a cenoura, depois eu vou jogar aqui na vasilhinha e acrescentar a farinha de trigo de acordo com o que eu for batendo, né? Pra ficar bem dissolvido. Eu vou untar essa travessa minha aqui de vidro, tá? Uma marinex. Eu vou untar ela com manteiga também, com pincelzinho. E vou levar ao forno, é... E vamos lá que vai dar tudo certo, tá? Então eu vou pausar aqui só pra picar a cenoura, colocar os ingredientes mais ou menos organizados aqui nas xícaras, que seria um açúcar também, né? Que tá aqui do lado, ó. Açúcar. A farinha de trigo e tal, porque eu tô gravando com uma mão e fazendo as outras coisas com a outra. Então é um pouco chato, mas vamos lá que vai dar certo dessa vez. Cruzem os dedos aí. Então, meninas, eu já fiz aqui, ó. Eu coloquei aqui as duas xícaras e meia de farinha de trigo, as duas xícaras de açúcar recumado, untei a minha forma com margarina, coloquei aqui as três cenouras picadas, coloquei os três ovos e coloquei meia xícara de óleo, tá? Agora eu vou bater isso. Alright, alright, alright Ok, ok, ok Alright, alright, alright Ok, ok, ok Alright, alright, alright Se eu tivesse com um liquidificador, seria mais fácil, né? Mas o meu liquidificador... Ele... Então, meninas, eu já bati, ó. Mamãe! Família, aqui você não bota a mão, não. Vou jogar aqui. Então, meninas, eu bati, eu coloquei um pouquinho mais de óleo. Agora eu vou... Mas também não tem problema, porque eu coloquei três xícaras e não duas xícaras e meia de farinha, tá? Agora eu vou misturar, vou colocar na forma e quando tiver assado eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, meninas, o bolo tá pronto, ó. Ficou bem douradinho, assadinho. Aqui, ó, eu usei pra conferir, né, se tava assadinho. Ó. Tá bem sequinha. Aí eu já fiz a calda. É uma calda que eu faço com leitinho, nescau, margarina e um bocão de água e uma colherzinha e meia de amido. Amido. É. E agora... É só cobrir. E tá pronto o nosso bolo. Pronto, meninas. Agora é só esperar esfriar. E o bolo tá pronto. E eu vou deixar as fotos e a receitinha também lá no blog, que vocês quiserem conferir, tá bom? Passo a passo direitinho. E até o próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. É, clica aqui no sininho pra receber as notificações. E, claro, deixa um comentário, né, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Tá bom? Então, até mais.